Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu venho com a dica tão esperada e tão pedida de um creminho caseiro, pode se chamar assim, um creme barra máscara, pra região do pescoço e do colo principalmente, né? Porque a gente sabe que começam a aparecer pelas ruguinhas aqui e principalmente aqui nesse meinho fica bem complicado de tirar. É uma região muito sensível e ela fica muito exposta então ela fica agredida com mais facilidade se a gente não tem o devido cuidado com essa região ou seja, pela manhã e à noite todos os produtos que eu usar no rosto, na pele do rosto o correto é descer para o pescoço e pro colo então o creme rejuvenescedor do rosto eu vou usar nessa região e aqui também assim eu retardo o envelhecimento dessa região vai envelhecer, vai ficar a marquinha ali, gente não tem como negar mas é normal, claro mas tem opções estéticas, né? tipo laser, preenchimento só que são opções caras que pra mim, no momento, não teria como fazer então os cuidados que eu tenho, na verdade seriam esses de tudo que eu usar no rosto eu desço para o pescoço e pro colo também assim eu sempre mantenho essa região hidratada um óleo que eu gosto muito de usar que eu uso no rosto é o óleo de semente de uva puro que se encontra em farmácias de manipulação ou até mesmo casas de produtos naturais casas que são especializadas em óleos vegetais o óleo de semente de uva ele é maravilhoso porque ele é completo em antioxidante então do mesmo modo que eu passo no rosto eu passo no pescoço e no colo também eu não tenho muita regra de aplicar o óleo nessa região eu simplesmente aplico o óleo e faço aquela massagem básica e aqui também, aqui no pescoço e tá bom, e vou dormir quando eu aplico nessa região toda geralmente é à noite aí vou dormir, a pele vai estar bem hidratadinha no outro dia pela manhã eu retiro ali porque eu vou usar os meus produtos de rosto que eu vou descer para essa região é até no banho mesmo tá ali tomando banho faz aquela massagem gostosa nessa região de levinho, né, para não agredir eu também uso o derma roller nessa região quando eu uso a escovinha na limpeza de pele eu também uso a escovinha nessa região e aí já são vários cuidados, né que pode se ter em casa e eu quero dividir uma diquinha caseira com vocês então vamos lá três vezes na semana essa diquinha pode ser aplicada mas aí a preparação tu precisa fazer no momento de aplicar tu vai usar um pouquinho da gema eu me refiro que é um pouquinho da gema porque uma gema completa vai ser produto demais para essa região que tu vai acabar colocando fora então faça que nem eu congela a gema separa a gema em alguns cubinhos ali da forminha de gelo e congela e aí quando tu for usar tu retira aquele pouquinho de gema e deixa ele descongelando e aí tu já pode fazer a tua misturinha, tá bom? tu vai misturar a essa gema uma cápsula de vitamina E em gel nesse caso teria que ser o gel mesmo aquelas cápsulas de vitamina E que a gente compra na farmácia para tomar mistura uma cápsula ali e uma colher de chá menos um pouquinho até do que uma colher de chá de vinagre de maçã esse vinagre de maçã de preferência ele pode ser o orgânico aquele que tu encontra em casas de produtos naturais, ervas, chás, enfim mas se tu não tem esse vinagre então use o vinagre de maçã do supermercado mesmo faz aquela pastinha ali e aplica na região do pescoço e do colo fica 20 minutos e retira lembrando que antes de aplicar se tu optar pode fazer uma esfoliação local uma esfoliação simples não muito abrasiva faz aquela velha e querida junção do mel com o açúcar esfolia aquela região e retira o esfoliante com a pele sequinha aplica a tua misturinha e fica 20 minutos e aí tu pode retirar no banho hidrata muito bem essa região antes de dormir então tu pode optar pelo óleo de semente de uva como eu falei ou se tu tem o teu creme rejuvenescedor noturno que tu já usa usa ele mesmo naquela região toda quem já tem arruguinha ali pode fazer essa dica quem não tem arruguinha também pode fazer porque vai prevenir e o vídeo foi esse e eu espero muito que vocês tenham gostado da dica muito obrigada as pessoas que me pediram por esse vídeo um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e aí e aí